O que acontece aqui realmente é uma mudança de vida. Eu vim, aprendi e além de aprender, eu me modifiquei. Estou muito feliz de estar aqui. O curso superou demais as minhas expectativas. Foi maravilhoso. Eu tive surpresas maravilhosas. Estou muito feliz em estar aqui. Nós podemos alcançar muito mais, muito mais do que nós esperamos. Foi maravilhoso. Eu agradeço, viu Zé? Beijo. Você mudou a minha história. Valeu. É a transformação com os nossos próprios recursos, com a nossa história, para a busca da nossa essência. E a nossa essência é viver bem, é estar bem, é conseguir os resultados extraordinários. Eu tenho certeza que agregou muito para a minha vida pessoal e seguramente para a minha vida profissional. Eu quero continuar fazendo o curso, aprender cada vez mais com essa energia positiva, com essa vibração desse curso que é sensacional. Mas o curso me surpreendeu, o curso superou as minhas expectativas, porque mostrou que não só as ferramentas e as teorias do corpo que a gente está sim levando, mas principalmente uma possibilidade de viver de uma maneira diferente, uma transformação íntima, uma possibilidade de fazer diferente, de ser diferente, de nos transformarmos em uma pessoa melhor e mais elevada. Estou muito satisfeito, de verdade, feliz, não tenho palavras para explicar qual é o sentimento que nós estamos aqui. a sensação, o clima, a energia, o estado de flow, fantástico. Palavras que nós ouvimos constantemente, nós acreditamos nisso. E as pessoas que estão aqui nos contagem a isso. Obrigado. E obrigado pela oportunidade de estar aqui no Invescente. Isso aqui não é só mais um curso, isso aqui é uma nova visão de mundo, uma nova perspectiva de vida. E hoje eu estou saindo muito diferente do que eu entrei. Eu jamais imaginei que um dia eu fosse ser a pessoa que hoje eu me vejo, que hoje eu me vejo. E eu vejo que as dificuldades que eu via na minha frente para atingi-los, são isso aqui. E eu sou muito maior do que isso. Maravilhoso! 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 Maravilhoso!